As harmônicas mais comuns dos circuitos eletrônicos são de que grandeza, frequência, tensão ou corrente? É importante sempre frisar. Quando nós temos harmônicas, quando a gente está sempre falando de harmônicas, a gente pensa em correntes, principalmente. Correntes harmônicas. É sempre correntes harmônicas. Mas existe a tensão harmônica, que é causada devido à corrente harmônica. É a consequência indireta, como eu havia falado. As mais presentes na instalação é o seguinte. Se você tem um sistema trifásico equilibrado, você tem um inversor de frequência trifásico, certo? Basicamente, ele vai inserir principalmente componentes de frequência harmônica, ordem harmônica, que não são, principalmente se for trifásico, não são triplas múltiplas. Então, as que não são múltiplas de três. Quinta, sétima, aí nona, não vai inserir. Por quê? Porque é múltipla de três. Então, décima primeira, décima terceira, aí décima quinta, é múltipla de três, certo? Então, assim, as que são mais frequentes são, geralmente, a de quinta, a de sétima ordem. Quando você tem um sistema trifásico desequilibrado, e você tem cargas monofásicas, eletrônicas, não lineares, computadores, seja o que for, aí você vai ter, sim, componentes, além da quinta, da sétima, que já são presentes os elementos trifásicos, você vai ter a terceira ordem, nona ordem, décima quinta ordem. E aí, só o analisador é que vai lhe dizer o quanto que ela vai injetar. Porque é quase impossível você realmente calcular ali na mão, dizer quanto de harmônica ela vai gerar.